Olá, eu me chamo Gladysson Duarte Ferreira, eu sou graduado em Matemática e em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Sou mestre em Matemática pela Universidade Federal de Rio de Janeiro e doutor em Matemática pela Universidade de Barcelona. Desde a metade da minha graduação, mais ou menos, eu decidi que eu gostaria de seguir a trajetória acadêmica, fazer mestrado, doutorado, trabalhar na área acadêmica, ser pesquisador. E junto com essa decisão, veio uma decisão de fazer parte da minha formação fora do Brasil. Foi, inclusive, por esse motivo que eu decidi não ficar e fazer o mestrado em Juiz de Fora. Eu decidi sair e fazer o mestrado no Rio. Chegando no Rio, por indicação da minha orientadora e da minha co-orientadora de mestrado, eu tomei a decisão de ir fazer o doutorado em Barcelona. Contactei o que foi o meu orientador de doutorado. Fechamos um projeto, consegui bolsa e fui para Barcelona. Fiquei três anos e poucos meses trabalhando na minha tese, defendi. E por causa desse doutorado é que eu estou aqui atualmente com esse contrato, porque o meu atual chefe tem alguns projetos de pesquisa com pesquisadores, com professores do Grupo de Sistemas Dinâmicos de Barcelona, que é um grupo internacionalmente conhecido e reconhecido. E ele sabia da qualidade desse grupo. Então, por causa disso, eu consegui ser aceito aqui e ter agora esse contrato de pesquisador pós-doutor. Ainda que, por exemplo, a matemática no Brasil seja uma matemática de excelência, de fato, o Brasil é um dos 11 países que integram o grupo que mais se faz matemática no mundo, mas ainda é muito estreito esse espectro. E eu queria ver mais coisas. Eu acho que quando a gente fica muito no mesmo lugar, a gente acaba se acomodando. Eu trabalho com um fenômeno que se chama Difusão de Arnold. É um fenômeno no qual um sistema recebe forças externas muito pequenas e essas perturbações, por assim dizer, afetam o sistema de tal forma que, em vez de ter a energia constante, como era o caso antes das perturbações, agora a energia varia. E a gente está interessado em saber o quão varia, quanto essa energia varia, quais são as condições, quão pequenas têm que ser as perturbações, quão grande é a variação de energia, esse tipo de perguntas. A grande área da matemática, na qual me situo, se chama Sistemas Dinâmicos. E, mais específico, eu trabalho com mecânica celeste, porque a gente busca esse fenômeno da Difusão de Arnold em modelos da mecânica celeste. Mais especificamente, o problema restrito dos três corpos, no qual a gente modela dois corpos muito massivos, por exemplo, só o Júpiter, e um corpo de massa desprezível, por exemplo, um asteroide. A gente está interessado em saber quanto de energia esse asteroide ganha ou perde quando perturbamos esse sistema. A ciência é colaborativa, então eu tenho esse desejo de contribuir com o país que formou, fez a parte inicial da minha formação, e eu entendo que eu tenho muito a aportar justamente por ter conhecimentos que não são muito explorados e feitos no Brasil. Eu acho muito importante esse intercâmbio Brasil-Polônia, porque a Polônia, ao mesmo tempo que é um país que está crescendo bastante, tem muita tradição em várias áreas, por exemplo, de matemática. Existem vários resultados muito clássicos, muito estabelecidos, que se estuda em qualquer graduação ou mestrado de matemática ao redor do mundo. Inclusive, aqui na cidade de Krakow, existe um banco de uma praça, no centro histórico, que é a estátua de dois matemáticos muito famosos. E no Brasil, nós temos uma capacidade criativa muito grande, que temos que aproveitar dela. Então, aqui nós temos, ao mesmo tempo, muito para aportar, mas também nós temos muito para aprender. Minha palavra preferida é puxeprasham, que significa desculpe. É uma palavra, é um motivo tanto filosófico quanto, digamos, sonoro. Eu gosto muito, eu acho interessante, ao mesmo tempo importante, você saber pedir desculpas, então, acho que é uma palavra simples, uma das primeiras palavras que a gente aprende quando a gente está aprendendo um outro idioma. É um ato nobre, você pedir desculpas, reconhecer que está errado e pedir, reconhecer. E, ao mesmo tempo, sonoro, porque ela tem um dos sons que é mais característico no polonês, que eu acho. Música 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 Música